História, nossas histórias, dia de luta, dias de glória História, nossas histórias, dia de luta, dias de luta, dias de luta, dias de luta Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares Como vocês viram aqui na thumbnail e também no título do vídeo A gente vai falar hoje sobre o pensamento do Nietzsche, sobre a luta Voltando aqui com o nosso vocabulário Nietzscheano Esse termo, eu preciso fazer aqui no começo já, um recorte Ele vai significar inicialmente uma metáfora A luta enquanto movimento, a luta enquanto antagonismos A luta enquanto uma indicação de várias áreas da vida Na política, no corpo, na organização social, na cultura, na humanidade E eu precisei escolher até onde eu vulgo esse termo Não vamos aprofundar agora em questões políticas Quando vamos entrar no tema da guerra E não vamos também entrar no tema da vontade de potência Que isso já é um assunto de um próximo vídeo aqui do vocabulário E se você está vendo isso no futuro, muito provavelmente ele já está aqui no canal Se a gente for olhar diretamente para o pensamento do Nietzsche O que ele significou para a sua época Para o que veio depois dele, ou seja, até hoje O que ele significa na filosofia e em diversas áreas na cultura Para a própria cultura O que a gente vai perceber é que o pensamento do Nietzsche já é um pensamento de luta Um pensamento de combate Ora, ele mesmo que disse Eu não sou um homem, sou uma dinamite Quem lança um pensamento como lança uma dinamite Não quer outra coisa senão a própria luta Ele mesmo chegou a usar essa ideia de que ele é um lutador, um guerreiro Na primeira sessão ali chamada Porque sou tão sábio do Etiomo Ou seja, quando ele vai se apresentar no começo do livro Ele já vai dizer que ele não quer ser visto como um santo Talvez como um bufão Mas ali, um pouco para frente, no parágrafo 7 Ele já vai dizer Olha, eu sou mesmo é um guerreiro Eu tenho uma natureza forte Eu tenho, por instinto, a capacidade de agredir Inclusive, eu preciso de inimigos Preciso de resistências E ele vai dizer, olha, todo e qualquer crescimento Ele prevê adversário Não existe crescimento sem uma espécie de resistência E em outro texto, ele vai dizer Viver perigosamente é o que é necessário Para colher uma vida com fruição e com fecundidade Essa ideia, ele tira não do nada Ele já tira ali dos gregos Que é o primeiro povo que ele estuda E a partir do qual ele produz o seu primeiro pensamento Como lá no Nascimento da Tragédia O comecinho do Nascimento da Tragédia O primeiro parágrafo Ele já vai dizer que o Apolíneo e o Dionisíaco Eles têm essa relação de antagonismo De luta Se você quer entender um pouquinho melhor sobre esses conceitos Vê aqui, que já tem vídeo no próprio vocabulário filosófico Sobre o Dionisíaco e o Apolíneo Essa luta é que gera não só a vida Mas como também a arte para o povo grego E o povo grego Ele via a luta Em todos os lugares Inclusive como um movimento da própria vida Por isso que eles são o povo das Olimpíadas O povo da guerra O povo, inclusive, da construção Da palavra e da própria filosofia da polis Da agonística ali Da palavra O agon grego Que é esse conceito Que eu também já trabalhei Nesse vídeo sobre o jogo Que vai aparecer aqui em cima Esse agon grego É a ação Aquilo que vai e transforma Que faz, que constrói Ou que destrói Por isso que quando a gente vai falar Por exemplo De teatro grego A gente fala de Próton agonista Aquele que age por primeiro Há na característica da luta Principalmente ali do agon grego Uma coisa muito importante Que vai servir aqui Ao conceito de luta Para o Nietzsche Que é Essa luta tem que ser constante Ela não pode ter nem paz E nem termo O que isso significa? No lado da paz Ela não pode chegar a um acordo Ela não pode se extinguir Através de um acordo E do outro lado do termo Ela não pode se extinguir Através de um vencido E um vencedor Um aniquilamento De um dos lados Porque assim Acaba o movimento E acaba a luta E antes da gente Seguir aqui com o conteúdo Eu quero fazer para você Um convite Segue a gente lá No Instagram No arroba filosofares Tem mais conteúdo De filosofia De maneira leve Didática E bem humorada Além disso Semanalmente Você também pode receber Por e-mail Um conteúdo exclusivo Na nossa newsletter gratuita É só você se inscrever Também no link Que está aqui Na descrição do vídeo Nesse mesmo texto Aqui do S. Homo Que eu citei Do Nietzsche Ele vai dizer Que ele tem Um patos agressivo É isso que eu vou explicar Para vocês agora O que é esse patos agressivo O patos agressivo É que ele vai dizer Que em todo ato De vontade Em toda ação humana Há um pensamento Que comanda Ou seja Na própria organização Das vontades Do corpo É para que esse corpo Se movimente Para que eu eleve Meu braço até você Para que eu construa Para que eu morda Para que eu corra Para que eu parta Esse ato Esse ato Esse ato só existe Essa ação Só existe A partir de uma luta Do próprio corpo Que tem algo Que comanda E algo que obedece Mais a frente Eu vou explicar isso melhor Mas o que você precisa saber É que o próprio pensamento Ele só funciona A partir de uma hierarquia interna Quando eu falo Eu estou deixando coisas vencerem Ou seja Aquelas que vão ser organizadas E faladas E aquelas que vão ser vencidas Aquelas que vão ser Deixadas para depois Que vão ser reorganizadas Que vão ser caladas E aí ele vai dizer também Que essa guerra Ela não está só no corpo Ela também está na vida A vida também é uma luta Inclusive é uma frase Muito conhecida do Nietzsche Que é Na escola de guerra da vida Aquilo que não me mata Me fortalece Isso está lá Nas máximas e sentenças Do Crepúsculo dos Ídolos Essa ideia De que nós somos então Por natureza guerreiros Não é obviamente Uma novidade na filosofia E nem exclusivamente do Nietzsche Isso vem lá do Hobbes Inclusive o Nietzsche chega a citar isso No texto Sobre verdade e mentira No sentido extra moral Que também tem vídeo Aqui no canal E vai estar cheio de card Aqui em cima E se não couber aqui em cima Eu deixo os links Aqui na descrição do vídeo Mas também tem um vídeo Aqui no canal sobre isso E lá ele vai dizer Que uma das maiores lutas Que a gente empreendeu Para a gente Inclusive abandonar O estado de guerra De todos contra todos Foi a luta da linguagem Do conhecimento Foi uma arma Que a gente inventou Ou seja Palavra como eu acabei de dizer Pensamento Conhecimento Também é uma luta A questão é que Sócrates vem aí E ele acaba fazendo vencer Só um tipo de pensamento Só um tipo de afeto Só um tipo de verdade E ainda chama Esse tipo de verdade De a verdade Ali no texto Do Mano Demasiado Mano 104 O Nietzsche vai dizer Que essa característica Que nós temos Por natureza de ser guerreiros Inclusive muitos Abrem mão dela Para viver em sociedade E usam outras armas Para lutar Já vou falar disso Aqui a pouco Essa natureza Da gente de ser guerreiro Ela tem três características Que ele apresenta lá Nesse texto Que é conservar Conservar a nossa vida Proteger também A nossa vida A nossa existência A nossa sobrevivência Prevenir algumas desgraças Futuras que possam Nos alcançar E aí ele vai dizer Olha É uma balela isso De acreditar Que a gente pode construir Um mundo de justiça De concórdia De paz Porque na verdade Estamos sempre Num reino de discórdia De guerra De luta Algumas mais abertas E outras mais veladas O que não se pode viver É acreditando Que isso não existe Ou sendo medíocre Ou seja, viver essa mediocridade Porque pra ele Agora sim Um próximo passo Aqui na teoria É que nós vivemos Uma mediocridade A partir Inclusive Da noção De humanidade Já vai eu aqui Indicar você Um outro vídeo Do canal Que fala sobre Humano em Nietzsche Ou humanidade em Nietzsche É dessa mesma Playlist aqui A humanidade Ela nasce A partir de uma fraqueza De corpos Que decidem Abrir mão Da capacidade de luta E a partir De sua fraqueza Eles obedecem Eles aceitam viver Em humanidade Eles aceitam viver Em sociedade Em civilização Em adestramento Mas a luta Não é extinguida Nem em casos assim O homem nesse caso Ele se torna um escravo Aí ele vai voltar A luta dele Pra si mesmo Ou até pro próprio inimigo Só que nesse caso Essa luta Ela é interna Ela é internalizada Ela se torna moral Ela se torna ressentimento Ela se torna decadência Porque a pessoa Vai começar a lutar De forma fantasiosa Ou psicológica E ali no interior Da mente Ela vai começar A criar vinganças Lutas também Só que no campo Da fantasia Como Ah, um dia Vou morrer E eu vou pro céu E essa pessoa não Ou Deus tá vendo tudo Ou Eu pelo menos Estou agindo bem Buscando a verdade E assim vai Interessante citar Que nesse mesmo Aforismo que eu acabei De citar aqui Do Mano Demasiado O Nietzsche vai dizer Que tudo que fazemos Nesse sentido De sermos egoístas Que é inclusive Uma palavra Que foi Demonizada Foi Estigmatizada Pela história Tudo que fazemos No campo do egoísmo Na verdade é Em legítima defesa Ou seja Não deveria nem ser Condenado Visto aos olhos De nenhum tipo de lei A vida Como eu falei Então é luta E se ela é luta Ela acontece A partir de relações De dominação Lá no Além do Bem e do Mal 259 O Nietzsche vai dizer o seguinte Que a vida Ela é Um complexo De opressões Durezas Imposições Incorporações Violências Ou seja Luta Agora a gente pode entender A luta como algo Em torno da vida Ele vai dizer assim Inclusive que A gente pode entender A luta como se fosse Corpos que se chocam Porque ocupam O mesmo espaço Ou porque se movimentam Em algum momento Esses corpos vão se chocar Se fosse só isso A gente não poderia entender Isso exatamente como uma luta Mas o que acontece Na vida É que não é só Um corpo se movimentando E se chocando com o outro É que nós também Amamos a luta E é porque amamos a luta E porque lutamos É que a vida acontece E onde acontece Essa primeira luta Como eu já falei aqui É no corpo Também tem aqui No vocabulário Um vídeo sobre fisiologia Que é o que eu explico O que o Nietzsche Entende pelo corpo Mas basicamente Pra você não precisar Ir lá Nesse vídeo Pra voltar aqui Pra continuar É o seguinte O corpo é uma Multiplicidade de forças E por ser um corpo Uma multiplicidade de forças Essas forças estão Obviamente Em contato E também Em luta Essas lutas Elas se coordenam E elas se subordinam Ou seja Existe uma hierarquia Nessa luta Aí o Nietzsche Vai dizer lá No Zaratustra Que a partir Dessa luta Os centros De gravidade Do corpo Vão se modificando O que fazem Por exemplo Também com que Esse corpo Queira sempre Mais e mais Novas e novas lutas Pra viver Novas experiências O que nesse caso Vai gerar Criação Destruição Pensamento Arte E qualquer tipo De abundância Do homem Dessa cultura No sentido Mais cru Da palavra Que é O homem Uma das principais Características Dessa luta Quer dizer A partir de agora Eu vou falar Algumas características Mas a primeira É que a luta É movimento Já tinha dito isso antes Só pode existir luta Porque existe movimento E esse movimento Ele é intrínseco A própria vida A própria existência E aos próprios corpos O vivente Aquilo que vive Para o Nietzsche Ele quer E não só quer Mas ele precisa Soltar Manifestar E agir Através da sua força Ele precisa Soltar a sua força E essa força Acontece Tanto de forma Externa a ele No caso do ser humano Quanto também Eu já falei Que interna Ou seja Através do Devir orgânico Só que o que a gente Precisa entender aqui É que esse movimento Não acontece porque Alguém movimenta Ou porque existe Algo por trás Do movimento Não existe nada Por trás da ação Lá no Genealogia da Moral O Nietzsche vai dizer Na primeira dissertação No parágrafo 13 O Nietzsche vai dizer Que a ação É tudo Ou seja A própria ação Ou as ações São o que existem Não tem quem Movimenta essa ação Não tem nesse caso Um agente Como uma espécie De eu De um deus Ou de uma alma E aí você pode dizer assim Ah mas então Eu posso negar a luta Eu posso não querer lutar Sim mas não Porque até quem não luta Luta Porque se você não luta Você está deixando Que outros Vençam Outros acabam Por subordinar você E nesse momento De subordinação Ou você luta Para fora Como alguém que resiste Isso já é luta Ou você luta Para dentro Como alguém que luta Contra si mesmo Também é luta Ou seja Tanto dominar Quanto obedecer São duas facetas Da mesma luta O domínio Ele traz essa ideia De continuidade Quanto mais eu domino Mais a luta vai continuar E por outro lado A obediência Ela vai trazer Essa ideia De que resta Força no corpo Que é dominado Ou seja Então através dessa força Também se luta Mesmo que se Entre aspas Se perca Outra característica Que eu não sei se deixei mais claro Aqui anteriormente Da luta É de que luta É guerra Como eu estava falando Ali no começo Mas essa guerra Perpétua É uma guerra Não somente Por dominação Porque aqui O Nietzsche vai começar A criticar Por exemplo O Darwin Não tem essa guerra Através da fome Da falta Da insatisfação Não A guerra aqui É através Da abundância Da riqueza Da exuberância Daquilo que transborda Vamos lá Para mais uma característica Luta também é jogo Ou seja Isso estava meio óbvio também Toda vez que você joga Com competição Todo tipo de jogo Existe ali uma luta Uma luta Para aqueles que querem vencer E aqueles que querem resistir E assim vai E a luta só funciona Desculpa O jogo só funciona Porque tem luta Eu já falei de jogo Aqui nesse canal Em dois outros vídeos Mas eu vou explicar aqui Por que o jogo é luta Porque o jogo também Dá prazer E a luta Ela só funciona Como o jogo Assim também funciona Porque eles Proporcionam prazer E sem prazer Não há vida E luta pelo prazer Ou seja Se sem prazer Não há vida Então eu preciso lutar Pelo prazer Então se eu luto Pelo prazer Então significa que Eu luto pela vida E como eu falei Essa luta não é uma luta De necessidade Mas é uma luta De abundância O que dá aqui Uma característica Mais ampla Essa luta Que ela é um movimento Ou a própria Vontade de potência Não tem vídeo No canal de vontade De potência ainda Mas fica aqui então Ou pelo menos Se você tivesse tido isso No futuro Vai ter né Então fica aqui Essa lacuna Pra gente explicar melhor O que eu posso adiantar É que a vontade de potência Ela é a própria vida Ou a vida é vontade de potência Essa vontade de abundância De vontade de poder Essa vontade de criar Destruir De expandir De movimentar De vontade de devir Contra quem Ou contra o que Eu devo lutar Contra tudo E contra todos A luta Ela tá aí pra ser vivida Mas o Nietzsche vai dizer Que a gente pode pensar a luta A partir de uma luta Contra a gente mesmo Ou contra o eu Aquilo que se estabelece Como algo pronto Para nós mesmos Ou seja Precisamos viver Uma superação Da gente mesmo Não do si Não do mesmo Mas do próprio eu Esse eu cartesiano Que tá cristalizado Que tá determinado Até um eu cristão mesmo Que já tem inclusive Um telos Uma finalidade Nesse sentido A partir disso É que por um lado Você se torna Aquilo que você se é Que é inclusive O subtítulo do livro É seu homo E ao mesmo tempo Que você abre caminho Para o próprio super-homem A superação de si Ela é o caminho Pro super-homem Um dos movimentos Interessantes Que você pode lançar Contra si mesmo Que o Nietzsche fala Tá lá no Além do bem e do mal 76 Ele vai dizer o seguinte Você pode lançar Contra Lançar-se contra si mesmo Ou seja Começar uma guerra Contra si mesmo Em momentos de paz Porque aí você não precisa Lançar uma guerra Contra os outros É o momento talvez De você lutar As suas próprias lutas Mas essa guerra Ela precisa ter estratégia Ela precisa ser uma guerra Como se luta Uma guerra mesmo Com planejamento Não consciente No sentido lógico Socrático da palavra Mas sabendo-se Contra o que Se está lutando Porque nesse momento Você não deixa Você esvair as forças E também você não luta Qualquer coisa Porque se você lutar Qualquer luta Essas forças Elas podem se perder Mas aí você pode Vencer o próprio afeto Os afetos Quais sejam Para que você torne Inclusive esse afeto Ao ser vencido Porque aí ele vai ter que ser Ele vai ter que se recuar E aí ele vai tornar Cada vez maior Mas existem lutas Que merecem ser lutadas E outras que não merecem Ser lutadas Por isso que ele vai Cunhar o termo amor fat Tem vídeo aqui no canal também Mas o amor fat É essa afirmação A vida É esse sim Se você afirma tudo Significa que você está Inclusive Fugindo da luta Ou aceitando a derrota Depende Porque o amor fat Significa Escolher as lutas Também que você quer lutar Ou seja Dizer Não Calma Vou explicar O Nietzsche vai falar Você precisa dizer Não Aquilo que diz Não a vida Ou seja Na verdade é um sim Não vezes não Sim Mas um sim Você diz Aquilo que vai te Aumentar a vontade De potência Aquilo que vai te Potencializar A viver E sentir a existência De uma forma Plural Múltipla E maravilhosa O sim Nesse caso Então Do amor fat É um patos agressivo Que é aquele patos agressivo Que eu comentei lá no começo Quando o Nietzsche vai comentar Do amor fat No gaia ciência Ele vai falar Que é preciso também Aprender a desviar o olhar O que significa Fugir de algumas lutas Nem toda luta É pra todo mundo Por mais que ele fale lá No S-homu Que ele doma ursos Mas existem lutas Que você não precisa lutar E aqui no finalzinho Da teoria Eu quero que baque Um termo do Nietzsche E dar uma modificada nele Eu não preciso só Transvalorar os valores Eu preciso também Transmoralizar a luta Ou seja Deixar de olhar a luta Olhar a luta Com outros olhos Não tão moralizantes Assim Como essa natureza De que Ah eu preciso ser pacífico Eu preciso ser É Eu preciso aceitar Eu preciso ser resiliente não, preciso também lutar, o Nietzsche vai dizer que ele, inclusive, isso lá no Gaia Ciência ele saúda todos os sinais de uma época mais viril, guerreira transformadora, inclusive ele vai dizer eu abro caminho para a partir disso, para o homem superior quando eu junto essas forças e as saúdo, e ainda mais, ele diz vivam em guerra contra si mesmo e contra seus pares o Nietzsche é por natureza guerreiro mesmo dito isso agora, então vamos ao texto? sou por natureza guerreiro agredir é parte de meus instintos poder ser inimigo, ser inimigo isso pressupõe, talvez, uma natureza forte, é em todo caso, uma natureza forte, ela necessita de resistências portanto, busca resistência o patos agressivo está ligado tão necessariamente à força, quanto os sentimentos de vingança e rancor à fraqueza, o Nietzsche está dizendo de si mesmo aqui no S1, ele está falando que ele é guerreiro, mas nesse caso ele está dizendo também de todos aqueles que deveriam se ligar à sua própria natureza uma natureza de guerrear uma natureza de lutar uma natureza de águão, como eu falei aqui anteriormente, poder ser inimigo significa também o inimigo usar de poder para se expressar, esse patos agressivo, ele está ligado então àquele sentimento de força, que para existir precisa de resistência, para existir precisa de luta, e pelo oposto aqui nós temos então aquele sentimento de vingança, rancor ressentimento, decadência que o Nietzsche tanto critica, que isso sim é ligado à fraqueza no fio condutor do corpo reconhecemos o ser humano como uma multiplicidade de entes vivos os quais em parte lutam entre si em parte se coordenam e se subordinam e na afirmação de um ente individual também afirmam sem querer o todo entre tais entes vivos há aqueles que são mais dominantes que subordinados, e entre eles há novamente luta e vitória como eu disse anteriormente, o corpo é o campo de batalha, na verdade ele é um campo de batalha entre tantos campos de batalha que são a vida, é nesse corpo que as multiplicidades lutam é ali que elas se coordenam se subordinam, ou seja, vivem em hierarquia essa afirmação do ente individual ou seja, aquilo que o corpo faz de forma que pareça individualizada na verdade, ela afirma uma multiplicidade então dentro dessa multiplicidade algumas coisas dominam e outras são subordinadas e isso é tão constante porque ela precisa ser renovada a todo instante por isso que não só precisa de haver vitória porque a cada vitória inicia-se uma nova luta sem prazer não há vida a luta pelo prazer é a luta pela vida se o indivíduo trava essa luta de maneira que o chamem de bom ou de maneira que o chamem de mal é algo determinado pela medida e a natureza de seu intelecto a luta então aqui está em todos os momentos mas ela está porque se luta pelo prazer se luta pelo prazer de sentir a própria vida a própria existência e toda luta traz prazer mesmo aquelas que nós somos subordinados ou aquelas que nós dominamos a luta é a manifestação de uma movimentação de vida portanto não se vive sem luta mesmo que como eu disse anteriormente se você acha que não está lutando e aí você vai ser chamado de bom ou de mal de acordo com a medida do seu intelecto ou seja você luta contra quem você luta contra o que e se você chegou aqui no final do vídeo gostou do nosso conteúdo e está pensando eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas é só você se tornar um filosofrente apoia a gente na nossa campanha do apoia.se barra filosofares e lá você pode conhecer o nosso projeto escolher uma das faixas de valores e também as suas recompensas e uma coisa especial com o valor de um pão de queijo por mês você já contribui muito e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores para apoiadores e aí e aí